Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Fala galera, aqui quem fala é o de vidro É de graça, você só tem que jogar o jogo e matar Mais nada, tá ligado? Então se é esse tipo de evento galera Que motiva a galera jogar o jogo Não é o que a Level Up anda fazendo discado De verdade mano, se você pegar um bêbado Na rua qualquer Bêbado de botequim, tá ligado? Bota pra administrar o jogo, eu acho que vai ser melhor Do que tá aí agora, velho Porque mano, isso aí é um tapa não cara, de verdade Pra galera que continua jogando Eu tô me sentindo ofendido Pra caralho, pelo que a LevelUp fez aí, mano E deixa nos comentários aí o que você achou E também, galera, eu tava pensando aqui Se você, mano, que realmente curte jogar o jogo Você realmente quer que o jogo melhore e tudo mais Eu tenho um conselho pra dar pra vocês Se vocês quiserem jogar o NA, mano Eu vou deixar um comentário aqui fixado Eu vou deixar, eu vou fazer um comentário Eu vou fixar ele aqui Eu vou escrever qualquer coisa lá, tá ligado? Escrever qualquer coisa eu vou deixar fixado Se vocês realmente quiserem jogar o NA aqui Eu vou ver se eu falo com a Vi Que é a mulher que cuida da parceria Pra ver se eles podem fazer algo, tá ligado? Pela gente, em relação a... Pra vocês jogarem o NA Pra ver se, sei lá, mano Ela faz um desconto Ou, sei lá Prolonga esse evento Esse evento que eu mostrei pra vocês do Tokens Ele foi prolongado porque teve problema, tá ligado? Então ele tem bem mais dias aí Falta 17 dias ainda, cara Ela tá postando esse vídeo na quarta-feira Então, se vocês vão ver esse vídeo, vai tá faltando 17 dias ainda, né, mano? Que é 17 dias e 21 horas Então, porra, só de você fazer isso aqui Só de você jogar o jogo Você já tem a oportunidade de pegar duas armas permanentes Que vai ser a AX ou a CETAR, tá ligado? Então, cara Dá pra vocês pegarem a CETAR e a AX Então, se vocês quiserem Eu vou tá deixando aqui nos comentários pra vocês fixados É, pra ver se a Vi, mano Sei lá, mano Faz alguma coisa aí Alguma coisa diferente aí Um evento tipo esse Os brasileiros, né, mano? Que quer conhecer o jogo E quer ver o jogo Muita gente pôr de vidro Ah, e a migração? Cara Sinceramente, eu não sei mais nada do jogo É, a última informação que eu tive É que a Level Up tá negociando E que, é, o futuro do jogo É a migração Porém, se essa negociação demorar mais ainda A gente vai continuar tomando no cu Na mão desses escassos da Level Up Eu, sinceramente, não quero mais É, vocês sabem que É, o... Eu pegava rank O pessoal me pagando Mas, mesmo assim, cara É, tá complicado Eu, sinceramente É, eu vou pegar, né, mano Pra galera que me pagar Mas Eu não tô mais satisfeito com isso Chega, mano Tem que dar um basta aí, tá ligado? É Muita gente também tá me apoiando aí Pra quem não sabe Eu ando fazendo live aí, galera Se você não tá recebendo notificação do meu canal Ativa o sininho aí, mano Do canal aí Pra vocês estarem me apoiando também, né, mano Muita gente pede Ah, de vidro Sai desse Warface É Encontra outros jogos Cara, eu não vou sair do Warface Warface é um jogo que eu curto pra caralho É meio que uma gratidão que eu tenho com o Warface De hoje eu tá vivendo É Disso, né, mano De fazer vídeo Fazer live Eu tenho Graças ao Warface E a vocês, né, mano Que me assistem Então Mas se vocês quiserem realmente me apoiar Ativa o sininho aí, mano Dá moral na live lá Que quando eu estiver fazendo Dá uma assistida lá E É isso, galera Deixa nos comentários O que você achou dessa sacanagem Que ia levar a pena Fazendo aí com o jogo De botar uma arma que veio no rank 10 Por GP E agora Ela tá Fazendo isso aí, mano Tá botando a arma de novo Que já veio por GP no rank 10 E agora vai ser no rank 1 Beleza, mano É isso, galera Espero que vocês tenham entendido o vídeo Desculpa aí se ofendi alguém Mas Eu só quero apenas mostrar o meu ponto de vista Beleza? É isso Tamo junto aí E Não se esqueça dos meus comentários Lembra de falar agora, galera Da rifa aí, mano Quem quiser participar da rifa É só entrar em contato comigo aí, mano Que eu descobri também Eu descobri também uma maneira aí Sem ser pelo PicPay Pelo RecargaPay aí É... Pra você estar participando Quem quiser participar da rifa aí, mano Meu PC antigo aí Onde eu fazia live Onde eu fazia vídeo com ele aí É... É só entrar em contato comigo Através das minhas redes sociais Que tem boleto Cartão, transferência Ou depósito aí E cada número Custa apenas 10 reais, cara Com 10 reais Você pode levar um PC aí, mano Que eu gravava E fazia live antigamente nele Beleza? Beijo do gordo aí Boa sorte que eu vou participar E é nóis, galera Não dá mais, né? Chega Fui